Em seu primeiro discurso público, desde que foi baleada na cabeça pelo grupo talibano Paquistão, a adolescente Malala Yousafzai disse que não será silenciada por ameaças terroristas. Malala, que completa 16 anos nesta sexta-feira, foi convidada a discursar durante a Assembleia de Jovens na sede da ONU em Nova Iorque. No dia 9 de outubro de 2012, o talibã atirou no lado esquerdo da minha testa. Atiraram em meus amigos também. Pensaram que a bala ia nos silenciar, mas eles falharam. Os terroristas pensaram que eles iam mudar os meus objetivos e parar com as minhas ambições, mas nada mudou na minha vida, a não ser uma coisa. Fraqueza, medo e desesperança morreram. Força, poder e coragem nasceram. A jovem foi atingida por integrantes do talibã quando ia para uma escola em um ônibus no Vale do Suat, no Paquistão. Malala recebeu atendimento médico na Inglaterra, onde mora atualmente. O ataque chamou a atenção do mundo para a campanha da adolescente paquistanesa em favor de mais oportunidades de estudo para as mulheres nos países do Oriente Médio. O 12 de julho foi declarado pela ONU como o dia de Malala. Obrigada. 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 Obrigada.